Boa tarde, quarto ano. Hoje a nossa aula vai ser de português. Peguem o livro de vocês e abram na página 10 e 11. Vamos acompanhar com a profe lá em cima, vamos falar sobre prefixo e sufixo. Leia este artigo retirado de o Gui dos Curiosos. Observe vocabulários destacados e responda aos questionamentos a respeito de cada um desses termos. Então, ali, vamos começar. Por que os aviões não podem ser construídos com o mesmo material da caixa preta, se ela é a única coisa que sobra de um acidente aéreo? Então, vamos lá para a resposta. De acordo com a assessoria de imprensa da Embraer, se um avião fosse feito com o mesmo material e com a mesma resistência da caixa preta, seu peso tornaria um voo praticamente impossível. O avião é um aparelho mais pesado que o ar, mas por causa da capacidade de sustentar a força aerodinâmica das asas, há limites para esse peso. Então, é por isso que os aviões são construídos com metais leves, como o alumínio e o duralumínio. Além disso, não adianta um avião ser teoricamente indestrutível se o corpo humano não suporta as elevadas forças de desaceleração geradas pelos impactos, tá? Então, por isso que não pode ser construído com esse material, né? Por esses motivos. Então, ali, a palavra impossível vem da palavra possível. O que mudou nessa palavra? Então, o que muda na palavra impossível para a palavra possível? Vocês vão escrever a resposta. O vocabulário pesado vem de peso. E aqui, o que foi acrescentado? O termo desaceleração vem de acelerar. Que elementos foram, formaram, né? Essa nova palavra? Você vai escrever as palavras, quais foram as novas palavras que foram usadas para formar essas palavras, tá? Com as letras, desculpa. Toda palavra tem uma parte fundamental. Aquela que contém o sentido básico dela. Trata-se do radical. Então, o radical é uma parte fundamental da palavra. É o elemento que define o significado principal do termo. Então, para formar uma palavra derivada, basta acrescentar um termo ao radical, que pode vir antes ou depois dele. Observe como isso ocorre. Em leal, temos ali desleal e lealdade. Então, leal é o radical, pois é a parte mais significativa da palavra. Em desleal, o termo des foi acrescentado antes do radical. Em lealdade, o termo dade foi acrescentado depois do radical. Então, isso está dando um exemplo de como vocês devem fazer essas três perguntinhas ali da página 10, tá? Então, vamos falar agora o prefixo. O prefixo é o termo que aparece antes do radical. E o sufixo é o termo que aparece depois do radical. Então, na palavra lealdade, o dade, ele é o sufixo. E na palavra desleal, o des é o prefixo. Porque ele vem antes e o sufixo vem depois. Então, olha, releia os vocabulários destacado do artigo, retirado do ou guia dos curiosos e complete as lacunas. Em impossível, foi acrescentado o... Você vai escrever se foi o prefixo ou o sufixo. Em pesado, foi acrescentado o... Em desacelerado, foi acrescentado o... E o... E o... Vocês vão escrever se foi o prefixo ou o sufixo. A prof faz a correção da live. Se ficou alguma dúvida sobre esses termos, do radical, o sufixo e o prefixo, vocês podem chamar a prof que a prof responde. Ah! Ali embaixo tem um é verdade. Na página onde ainda, tá? Os prefixos e os sufixos são chamados de afixos. Porque são elementos que não estão fixos nas palavras. Ou seja, eles podem ser acrescentados ou não. É verdade? Então, ali embaixo tem um jogo rápido também. Vocês podem fazer na página 11. Que a gente vai corrigir tudo na live, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima.